A gente tá marcando esse encontro Eu sei que você deve achar que eu estou ficando louco Mas é que uma noite só eu tô achando pouco Hoje eu quero te ver Pra contar que eu quero você Te lembrar as noites de prazer E no fundo eu tenho o mesmo medo que é sofrer Mas eu amo você Posso até te prometer Se confiar em mim eu vou até o fim E se deixar rolar não vou te machucar Nas horas mais difíceis vou estar aqui E mesmo quando longe te fazer sorrir Se confiar em mim eu vou até o fim E se deixar rolar não vou te machucar Nas horas mais difíceis vou estar aqui E mesmo quando longe te fazer sorrir Você é tudo Você é tudo Você é tudo Tudo pra mim Se confiar em mim eu vou até o fim E se deixar rolar não vou te machucar E se deixar rolar não vou te machucar Nas horas mais difíceis vou estar aqui E mesmo quando longe te fazer sorrir Você é tudo Você é tudo Você é tudo Você é tudo Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Eu não vou te machucar Obrigado.